Às vezes recebo pais que os filhos vão usar óculos pela primeira vez, crianças, e eles acabam dizendo coisas do tipo, poxa, tadinha, meu filho vai usar óculos, olha que lente grossa. Coisa que pais que usam óculos já sabem, esse comportamento é inaceitável. Por quê? Nós temos que instalar drives de segurança, de autoestima forte, mostrar para ela gatilhos de autodefesa na cabeça. Vamos ficar lidando com bullying, como se fosse, pô, eu uso óculos. Não, quem usa óculos é mais inteligente. Poxa, que óculos bacana, usa o tempo que for necessário. Nós vamos dizer que milp tem dificuldade para longe? Poxa, Bill Gates é milp e ele usa óculos sua infância toda. Uma das pessoas mais visionárias, que mais enxerga longe em nossos últimos tempos. Nós vamos dizer que ele tem dificuldade para enxergar longe? Então vamos entender a diferença entre vista e visão. Vista, aquilo que meus olhos enxergam. Visão, onde minha mente pode chegar, alcançar. Então, o milp, ele é um visionário, ele tem dificuldade para longe? Que nada. Observa, só que o milp, ele tem uma visão aqui para perto, uau, que é fora de sério. É muito boa. Observa o Bill Gates, por exemplo. Ele logo quando criança, ele já notou que a sua visão ali para longe, jogar bola, basquete, ia ter um pouco mais de dificuldade. Ele precisava ficar frangindo o olho assim, mais para perto, ele dominava. Então, olha nos livros, uau, chegou onde chegou, de tanto que estudou, tanto que se dedicou. Vamos falar que essa pessoa tem dificuldade para longe? Super visionária. Então, trabalha muito bem a forma que você vai recepcionar os seus filhos de óculos com óculos e, lembra, instala sempre drives de autoconfiança, de segurança. Então, lembra que você está diante de um pequeno, grande visionário e o óculos é um acessório que vai ajudá-lo a enxergá-lo aqui, olha, numa distância de seis metros perfeitamente. Mas, você precisa dar auxílios a ele enxergar longe, que não é o óculos que vai resolver, mas você precisa dar livros, muito conteúdo, para que esses livros sejam o auxílio que ele precisa para chegar aonde a sua mente pode ir. Lembre-se disso. Um forte abraço.